O niilismo é a crença de que a vida não tem sentido. Ele cresceu muito, o niilismo cresceu muito na pós-modernidade, graças a toda uma narratividade que fez de tudo para que os jovens acreditassem que as verdades são relativas. Sim. E se você tem a tua verdade, eu tenho a minha verdade, nós acabamos perdendo um porto seguro que pode garantir a percepção de determinados sentidos mais consistentes na vida. No episódio, se não me engano, é o primeiro episódio, eu cito um acontecimento muito triste na minha vida, que foi a depressão no meu pai. O meu pai era um indivíduo aparentemente muito bem resolvido, ainda que muito confuso, porque ele era marxista e espiritualista, se isso é possível. Mas ele era uma pessoa muito complexa. E meu pai lutou muito pela Revolução, pela Revolução Comunista. Ele foi vinculado ao Partidão, Partido Comunista Brasileiro. E eu lembro que quando eu era bem jovenzinho, nós estávamos vendo o Fantástico e a União Soviética estava ruindo. e a primeira república que caiu foi a Romênia, do ditador Nicolau Chalcesco, se não me engano. E mostrou no Fantástico, se não me engano, o palácio do Chalcesco com os vasos sanitários de ouro. E eu estava do lado do meu pai. E eu olhei para ele e ele estava incrédulo e uma lágrima caía do rosto dele. Como se naquele momento ele tivesse percebido, mas é por isso que eu lutei a vida inteira? E naquele momento começou a queda do meu pai. Começou a queda. Ele foi definhando, definhando praticamente até a morte dele. Somaram-se outros episódios, outras tristezas avassaladoras. Eu lembro que eu fiz o que eu pude, eu era jovenzinho, não muito jovem, mas não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. Eu levei o meu pai até um psiquiatra muito famoso na época, o José Ângelo Gaiarsa. Ele fez algumas sessões com o Gaiarsa. E o Gaiarsa chegou para mim e falou, o teu pai precisa se opor com muita força ao desejo de morte que ele está tendo. Ele precisa de vontade. Se o teu pai não conseguir isso, ele vai morrer em seis meses. Meu pai morreu em seis meses, ele arrumou um jeito. O niilismo ceifou a vida dele. E hoje eu fico imaginando, se ele estivesse aqui comigo com oitenta e poucos anos, como que seriam os nossos papos. E como que talvez eu poderia ter ajudado ele se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Porque não só psicofármacos, mas uma escuta mais ativa, uma escuta mais presente, uma legitimação do sofrimento. Tudo o que os pais não fazem com os filhos hoje. Os pais mimam os filhos e tolhem o sacrifício que o filho precisa passar. Todos os grandes textos da humanidade, os Vedas, o tal The King, a própria Bíblia, deixa muito claro as coisas que valem mais a pena na nossa vida estão alocadas num futuro distante e você vai ter que se sacrificar muito por isso. E esse sacrifício, no decorrer da tua jornada existencial, quando você olha pra trás e quando você conquista algo que você queria muito, é que dá sentido pra vida. E daí o Victor Frankl vai falar, né? Você tem que extrair o sentido de uma circunstância específica da vida. A vida em si, talvez, ela não tenha sentido. Mas em determinadas circunstâncias e contextos, você tem que olhar pra vida e falar qual o sentido disso que eu tô passando? Meu pai não conseguiu fazer isso. Ele se entregou. E meu pai foi uma pessoa vitimada pela depressão. Essa mesma depressão que muitas pessoas negam. Falar, isso é frescura, isso é besteira, isso é fraqueza de caráter. Não é. Tem um trecho do próprio documentário onde você traz essa história e é muito emocionante. Daqui a pouquinho a produção vai rodar esse trecho pra gente, mas eu queria ouvir agora o Frederico. Qual que é a tua percepção sobre isso? Quando o Marcelo fala que poderia ter ajudado o pai, eu sempre entendo que a pessoa tem uma esperança, que não é o caso dele, mas as pessoas têm esperança que só o medicamento vai resolver o problema. E, na verdade, eu costumo dizer que o medicamento ele pode até diminuir a sua angústia, a sua tristeza, mas ele não traz alegria pra você. O medicamento, ele tem um efeito também que é uma anestesia emocional. Então, ele facilita a pessoa lidar com as questões da vida. Mas as questões dela, o remédio não vai resolver isso. E nós temos um gargalo hoje que o limite de onde que a farmacologia, especialmente nos casos depressivos, está chegando num limite. Você tem as doenças mais orgânicas, como eu conto isso no documentário, que nos anos 50, de cada 10 leites do mundo, 7 eram leites psiquiatras, hospitalares. E eram em hospital psiquiatra, paciente com esquizofrenia. Conseguiu o primeiro remédio, metade dessas pessoas foram pra casa. Mas isso é uma doença muito mais orgânica. As doenças mais abstratas, que levam em consideração questões existenciais, é ali que você tem que ter outros recursos. Ou seja, essa visão materialista que só o medicamento resolveria, ela não é verdade. Aliás, Frederico, se vocês me permitem, tem uma passagem do Frederico que é belíssima. Que é quando você fala assim, o paciente também não ajuda. Exatamente. Porque ele quer a pílula mágica. É verdade. Porque tem um monte de coisa que ele poderia fazer, né? Exatamente. Pra sair, né? Então, vocês não podem perder essa parte, é incrível. E eu me emocionei muito. Sim, sim. Porque é um dos grandes problemas da própria terapia, né? Sim. Você fazer com que a pessoa se responsabilize por aquilo que está acontecendo. E ele fala, caminhada é muito bom. Ah, não quero caminhar. Se o Marcelo permite, o Pacheco, eu tenho uma coisa muito curiosa da minha relação de profissionais que me encaminham o paciente. Porque é isso que o Marcelo falou, e o Pacheco sabe disso, a coisa mais difícil é você conseguir que o paciente dê esse primeiro passo, direção à mudança. E eu recebo pacientes assim, ó, me falaram que eu tenho TDAH porque eu não consigo focar. Eu falo, não, querido, isso aqui é um problema desde os estoicos, né? Não tem, não tem, você não tem ideia de atenção. Você tem um, né? Você tem que ir saindo da sua zona de conforto, não tem medicamento pra isso. Não, esse não é o foco que nós estamos referindo quando você cria aquele medicamento. Você acredita que eu tenho recebido isso? Porque eu não, eu estou com dificuldade de dar o passo, mas você tem que dar o passo, não tem o medicamento pra fazer isso. Dificuldade de foco, eu falo, não, esse é o problema, já tem alguns milhares de anos. Como se foco não se desenvolvesse, né? Exatamente. Não quer nem bíceps na academia, não quer nem o coração. E tem esse ponto, né, pastor, porque eu ia falar exatamente isso, é um exercício constante, parece, né? Exato. Um exercício constante, e aí até completa essa coisa que o Marcelo e o Frederico estão falando, que é um exercício de quê? É sobretudo um exercício de sair do resto do chão, né? Sair de uma atenção à realidade como se tudo se resumisse à materialidade. Só que esse exercício de sair da materialidade, de fazer aquele voo, né? Aquele sobrevoo, que de repente você precisa mesmo taxiar na realidade, você precisa, como um avião, né? Você precisa estar ali na pista do... O Victor Franco usa essa imagem, que é genial, né? Quer dizer, o avião, ele está taxiando na pista, mas ele não foi feito para taxiar na pista, né? Ele foi feito é para voar. O fato de você ver um avião taxiando na pista não quer dizer que aviões só servem para taxiar. Pelo contrário. E a gente faz isso, né? O exercício é esse. É o exercício de entender que a gente taxia na pista, sim, mas para quê? Para ganhar um impulso para poder sair da realidade, né? Quer dizer, sair da realidade não é para escapar da realidade, né? É sair da materialidade. Foi o que o nilismo acabou produzindo. O nilismo nos prendeu no resto do chão, né? O nilismo nos prendeu na materialidade. Tudo se resume à materialidade. Eu gosto muito de uma imagem, né? Se a gente pensa num quadro, numa pintura, a pintura é uma coisa chapada, né? É uma coisa que está ali, bidimensional. O nilismo, ele faz nos olhar para a realidade como se ela fosse só essa coisa chapada e bidimensional. Só que o pintor, quando ele representa aquela imagem no quadro, ele precisou estabelecer um ponto de fuga, que muitas vezes está fora do quadro, para poder conferir perspectiva para o quadro. Sem o ponto de fuga, a imagem não faz sentido. A imagem é chapada. Perfeito. O exercício que a gente tem que fazer é esse exercício. É o exercício de ir olhando para tudo o que nos acontece. Por isso, a gente falava sobre a dor antes, né? O sofrimento. Olhar para a dor e para o sofrimento em perspectiva, ou seja, da perspectiva de um ponto de fuga, que confere profundidade para o sofrimento, é outra história. Agora, esse é um exercício que a gente tem que fazer. E o exercício começa por onde? Essa é a questão que a gente precisa responder. Por onde começa o exercício que nos permite, estando nesse mundo todo confuso, no meio da dor, no meio do sofrimento, da aflição, da culpa, por onde eu posso começar? Para sair disso aqui? Para começar a levantar voo? É isso que a gente tenta responder num documentário como esse. Pelo menos dar as pistas para as pessoas para que elas possam fazer um caminho de, pelo menos, não ficar na dependência dessas soluções mágicas, varinhas de condões, que parecem que estão espalhadas por todos os lados. Se não está lá nas redes sociais, está cá nos consultórios. Todo mundo quer uma varinha de condão mágica que resolve todos os problemas. Não é bem assim, né? O Ken Wilber tem uma fala brilhante. Ele fala que a gente vive uma era onde as pessoas mataram os pais e reclamam de serem órfãos. É isso mesmo. Basicamente isso. Matou o que é mais complexo, hierárquico, virtuoso, e aí reclama que é órfão. Caiu no materialismo. Sim. Olha...